O que não te contam sobre o marketing digital? Fala pessoal, cá estou eu com mais um vídeo pra vocês aqui no canal e hoje eu decidi trazer aqui esse assunto aqui em pauta pra vocês porque eu vejo muitos comentários aqui no canal de pessoas desmotivadas, desanimadas e às vezes achando que o marketing digital é golpe, tudo que a gente vê por aí é mentira e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre você que tá aí se sentindo desmotivado ainda não fez a sua primeira venda, não teve os seus resultados ainda então vamos conversar sobre isso hoje, eu acho muito importante você ficar até o final porque isso aqui pode te ajudar de alguma forma então antes da gente começar o vídeo eu quero te convidar pra se inscrever aqui no canal deixar seu like aí e se você quiser me seguir lá no Instagram também você vai ser muito bem-vindo por lá então todas as outras redes sociais e tudo mais vai estar aqui na descrição do vídeo não sei se vocês perceberam, mas eu tenho trazido esses vídeos mais de baixo papo aqui pra vocês também porque não é só de coisas boas, resultados e estratégias que a gente fala aqui nesse canal a gente precisa ser transparente e ter uma conversa séria aqui às vezes também então eu acho importante trazer esse lado de quem tá aqui do lado de cá também há três anos aí no marketing digital e fazendo seu corre também porque afinal de contas, assim como vocês ralam do lado daí eu também ralo bastante do lado de cá então eu acho que eu tenho um pouco pra compartilhar aí com vocês da minha experiência até hoje aí no marketing digital então o que eu imagino que vocês não saibam sobre mim é que muitas vezes eu me sinto desmotivada também, assim como vocês então não pense que é só com você que isso acontece que você fica desmotivado, acha que não vai dar certo e tudo mais não, isso acontece comigo também eu tenho certeza que acontece com muita gente que trabalha aí há bastante tempo muita gente que tem bastante resultado também então não é só com você que tá começando, que ainda não teve resultado eu sei que pra você pode acabar pesando um pouco mais por quê? Porque às vezes não fez a sua primeira venda não tem resultado, não tem o que mostrar não tem uma prova concreta de que realmente funciona de que realmente esse mercado dá certo mas ficar desanimado, desmotivado também não vai te tirar do lugar não vai te fazer tomar nenhum tipo de ação por mais difícil que seja, por mais difícil que pareça ser a gente sempre tem que buscar fazer as coisas e se eu puder dar alguns conselhos importantes aqui pra você nesse vídeo e te ajudar de alguma forma eu já vou ficar muito feliz então como eu falei pra vocês sim, muitas vezes eu me sinto desmotivada do lado de cá também ao invés de estar aqui gravando vídeo eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa passeando, assistindo um filme, uma série enfim, mas não eu tenho a disciplina de estar aqui com vocês pelo menos duas vezes por semana sem contar aí os meus outros trabalhos também porque eu também sou produtora eu sou afiliada também então envolve bastante coisa e eu não sou de delegar funções então eu diria que 100% do meu trabalho eu faço sozinha então não é fácil também eu quero que vocês entendam isso porque não é só pra quem tá assistindo um vídeo no YouTube que acha que é tudo tranquilo, tudo de boa, tudo fácil ah, você já tem resultado, você já trabalha com isso então pra você é de boa, é fácil quem tá no marketing digital a gente acaba o quê? se comparando então a gente vê lá o fulano que fez 100 mil lá em vendas o outro fulano que conseguiu fazer um lançamento ali multimilionário então a gente vê esse tipo de situação e a gente fica se comparando se cobrando também e muitas vezes você também não sabe o que a pessoa fez qual que é a jornada dela qual que foi o processo dela pra ela chegar até aquele nível até aqueles resultados então muitas vezes a gente compara o palco da pessoa, né ela ganhando ali muito dinheiro ela no palco ganhando um prêmio ou qualquer outra situação parecida com os nossos bastidores então antes da gente fazer esse tipo de comparação a gente precisa ver fulano tá tendo X resultados lá com certeza ele deve tá fazendo alguma coisa ele deve tá agindo, né fazendo o que precisa ser feito e eu? o que que eu estou fazendo? eu tô me movimentando? eu tô saindo do lugar? eu estou agindo pra ter esses resultados também? porque não adianta você começar hoje no marketing digital e achar que amanhã depois você vai comprar aí um carrão de luxo de marca enfim, porque não é assim que funciona tudo existe ali um processo existe ali a sua jornada e a sua jornada é única ela é só sua não dá pra você comparar a sua jornada com a minha o meu processo porque nós temos realidades diferentes eu não sei como que é a sua vida, né e a sua vida provavelmente não é igual a minha então eu não sei se você tem mais tempo pra executar as estratégias eu não sei se você trabalha e tem menos tempo então existem muitas variantes aí e que a gente se compara sem colocar isso aí em pauta também porque não tem comparação a sua jornada com a de nenhuma outra pessoa a sua jornada é única ela é só sua e você tem que passar por ela não adianta a gente querer também pular etapas pular processos você pode aprender métodos métodos de conseguir aí fazer vendas ter seus resultados aí de forma, digamos que um pouco mais rápida dependendo aí da estratégia que você for usar mas não caiam nessas promessas também de dinheiro fácil, dinheiro rápido comecei hoje, amanhã já estou milionário porque não é bem assim então eu preciso abrir os olhos de vocês para isso também, para a realidade a gente precisa ser transparente aqui quem trabalha no marketing digital precisa mostrar os números então aquela pessoa que você está vendo ela mostra várias notificações de venda inclusive eu também no meu Instagram sempre que caem algumas vendas eu sempre estou mostrando lá para vocês a gente realmente precisa mostrar esses resultados para validar o que a gente está falando validar o método que a gente ensina porque é assim que funciona um dentista ele precisa mostrar um sorriso bonito para ele conseguir clientes ali para ele pacientes porque é só assim que você vai validar o que você está falando ali que você realmente entende daquilo você sabe fazer aquilo e é assim que a galera aqui do marketing digital valida o seu trabalho também através dos números muitas vezes eu quero ser sincera aqui com vocês também muitas vezes alguns números que vocês veem por aí são manipulados não são verdadeiros então existem formas de fazer isso eu não tenho interesse nenhum de saber como é que é mas eu já sei que existe essa possibilidade também então não acreditem em tudo que vocês veem por aí por isso que eu sempre falo para vocês a importância de você encontrar um mentor um bom mentor que ele realmente ensine aquilo que ele vive ensine aquilo que ele realmente faz e que ele valide o método dele ali ensinando você mostrando para você que aquilo realmente dá resultado são estratégias validadas porque o que a gente vê aí são muitas pessoas vendendo cursos e não existe problema nenhum em você ser bom em alguma coisa você querer ensinar aquela coisa para as pessoas e criar um curso ali ensinando aquilo ganhar dinheiro com o seu conhecimento eu mesma faço isso também então eu comecei a estudar Google Ads eu comecei a ter resultados aplicar todo dia ali um pouquinho aprender de fato me dediquei ali de verdade foram dias e dias aprendendo ali fazer aquela estratégia da melhor forma possível até eu ficar muito boa nela e conseguir ter resultados quando eu comecei a validar aquela estratégia mostrar para as pessoas que aquilo realmente funciona e que é possível ganhar dinheiro daquela forma com Google Ads aquela ferramenta de anúncios que as pessoas muitas vezes nem sabiam que existiam ignoravam e que às vezes até compravam através dela então quando eu comecei a mostrar a validar que aquilo realmente funcionava eu só realmente mostrava que funcionava e aí o que aconteceu? as pessoas começaram a me pedir Bruna me ensina, me ensina, me ensina eu falei, bom então eu acho que eu cheguei nessa fase de criar um treinamento para ensinar essa galera toda que está me pedindo então foi quando eu decidi aí criar o meu treinamento então por isso que eu falo para você se você é bom você realmente tem conhecimento em alguma coisa você é muito bom naquilo e você quer criar o seu treinamento quer ensinar para as pessoas e ganhar com aquilo também porque você trabalhou por aquilo você estudou para aquilo então tem todo ali um investimento por trás disso você também merece receber por isso então não tem problema nenhum você criar um treinamento e esses treinamentos eles não são uma fórmula mágica que você comprou ali o treinamento no mesmo momento você já vai começar a ganhar dinheiro não, não basta não basta você comprar um treinamento o que eu recebo de comentários e mensagens de pessoas ah, eu já comprei diversos cursos e nunca tive resultado é tudo mentira esses dias, inclusive eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me chamou no Whatsapp e falou exatamente isso já comprei vários cursos e nunca tive resultado eu quero saber o que que realmente as pessoas escondem e não falam e não mostram qual que é o segredo enfim ela me mandou uma mensagem assim e aí eu parei eu li aquela mensagem e eu respondi para ela ok, eu entendo né às vezes você realmente pode ter comprado muitos cursos mas desses cursos que você comprou você já chegou a colocar algum deles em prática? e sabe o que ela me respondeu? até comecei mas eu não tive ali persistência não tive constância para continuar colocando em prática eu falei então é isso é isso é isso que falta nas pessoas elas vão lá compram um curso e acham que automaticamente ela vai ter os mesmos resultados que o mentor daquele curso tem mas elas não colocam em prática esse é o grande erro das pessoas não basta você comprar um curso não adianta você vir aqui ó na descrição desse vídeo comprar o meu curso ou comprar algum outro curso que eu indique e você não colocar em prática você não vai ter resultados então é isso que eu vejo muitas pessoas aqui reclamando que não tem resultado não sei o que não sei o que mas elas nem passam ali pelo processo elas nem colocam em prática muitas vezes no primeiro erro da pessoa ela já desiste ah, não consegui chega, cansei mas se você realmente quiser fazer uma faculdade seguir aquela profissão que você fez a faculdade você vai ter que se dedicar e muitas vezes uma vida inteira você vai ter que se dedicar pra você realmente se tornar ali um profissional daquela área então é sim muito importante que você além de consumir um método um método ele é o que? ele vai te dar um passo a passo do que você precisa fazer os resultados vão depender de você de você aplicar pra você conseguir chegar naqueles resultados é fazer um pouquinho a cada dia melhorar um pouquinho a cada dia pega aquele método ah, não entendi assiste de novo que uma hora você vai entender então eu te entendo eu sei que tem muito treinamento aí que realmente não é bom não entrega conteúdo a gente tem que ver aí os dois lados tem muito treinamento bom mas tem muito treinamento ruim também que as pessoas realmente só querem ganhar dinheiro aí e de repente ensinar a vender o próprio curso mas vendo por outro lado não existe problema na pessoa querer ensinar a vender o próprio curso eu não faço isso mas tem muita gente que faz desde que ela seja muito boa em me ensinar a vender o próprio curso dela ou se eu comprar um treinamento lá de Instagram eu quero que a pessoa seja muito boa mesmo a me ensinar a usar o Instagram e por aí vai qualquer estratégia que seja se ela for realmente muito boa em me ensinar aquilo eu já vou ficar feliz eu já vou aprender com certeza com aquele método mas uma coisa que é bem importante também que eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso é sobre você se desligar também você tirar um tempo pra você porque às vezes você tá tão focado ali em estudar aquilo e ficar ali focado, vidrado estudando e fazendo tudo que precisa ser feito ali que muitas vezes o que tá te atrapalhando é essa falta de descanso de você livrar a sua mente você esvaziar de verdade aí a sua mente assistindo uma série dando uma volta ali na praça ou tomando ali um suco um refrigerante uma cerveja ou o que seja você ter esse momento aí de respiro pra você ter esse tempo ósseo mesmo porque às vezes esses são os melhores momentos pra você ter uma ideia pra você assimilar as coisas melhores entender as coisas melhores isso é muito importante também no começo eu no começo eu ficava tão ali vidrada estudar e aprender estudar e aprender que eu não tinha muito esses momentos assim de vou fazer nada vou sentar aqui vou ficar de boa vou descansar então eu acho que isso dificultou um pouco assim o meu aprendizado e até a forma como eu absorvi aquele conteúdo então eu ficava com muita pressa de ter resultados logo eu imagino que muitas pessoas aí também porque tem contas tem boletos tem sonhos pra realizar então a gente tem essa pressa mesmo mas é como eu sempre digo pra vocês essa pressa né essa afobação aí no começo não vai te levar a lugar nenhum não adianta não é com essa pressa que você vai conseguir ter resultados é aplicando ali um pouquinho a cada dia melhorando aprimorando um pouquinho a cada dia que você vai ser muito bom naquilo e vai conseguir ter resultados naquilo e falando disso também ser muito bom naquilo é você escolher um método pra você seguir e não sair fazendo tudo que você vê pela frente porque tá cheio de estratégias aí eu comecei com o Google Ads mas às vezes o Google Ads não pode ser a melhor estratégia pra você então você precisa entender o que você gosta o que você se identifica mais qual estratégia tem mais ali a ver com você pode ser que você tenha outra estratégia melhor pra você então eu acho que isso são coisas aí que eu não vejo muitas pessoas do marketing digital mesmo falando sobre e eu acho importante que vocês saibam isso também porque eu tenho certeza que você é capaz entendeu você só precisa agir se mexer e começar a colocar as coisas em práticas não compre um treinamento e deixe ele lá parado não começa a estudar ah Bruna não tenho muito tempo pega ali uma meia horinha que você tiver e começa a colocar em prática mas tenha também esse tempo de respiro também pra sua mente não ficar sobrecarregada e com excesso de informação também beleza galera eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo se eu te ajudei se eu te dei algum conselho aí legal deixa aqui nos comentários pra mim aqui eu passei um pouco da minha experiência pra vocês porque eu vivo isso também eu sei o que vocês passam porque eu já passei e passo até hoje também então realmente espero ter ajudado vocês deixa aqui nos comentários a sua opinião se você tiver mais um conselho e alguma dica também e tudo mais sugestões de vídeo também aceito aqui nos comentários não se esquece de se inscrever deixar o like aí pra mim me seguir lá no Instagram também beleza galera então eu vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo um beijo pra vocês e tchau e tchau e tchau